Fala aí pessoal, ô tá gravando né, fala aí pessoal, o que que ele falou é eu, há mais um vídeo de Capcom Presents, a culpa não é minha se o jogo é qualquer, bora Rockman 4 menos Infinity, é isso mesmo que você tá vendo nos seus próprios olhos, peraí deixa eu expandir aqui, Rockman 4 menos Infinity, uma hack do Mega Man 4 É um jogo impossível, olha como é que o jogo fica cabuloso, olha isso, dá até arrepio dessa música Já tem o negócio aí né Mano, essa câmera aqui Agora focou Bom, esse jogo é uma nova série aqui no canal, é uma hack extremamente impossível Vamos começar pela fase do Drillman Bom, esse jogo é um jogo projetado pra ser menos, Rockman 4 menos Infinity significa, Mega Man 4 menos Infinity Bom, essa fase do Drillman é diferente da que o original, é porque aqui o jogo é uma hack bonita Do Mega Man 4 O Jogar veio o Mega Man 4 aqui na Gameplay né É um jogo super impossível Ai que droga Ai que porcaria Bom, por enquanto já comecei bem né Ah Eu já joguei, eu já joguei isso aqui antes, mas eu só completei o Drillman, então O resto eu não conheço Eu só cheguei a fase do Drillman Eu não devo ter completado 100% Assim, o Mega Man, ele tem o Rockman Buster Ou Rock Buster Que é diferente Como que dá pra ver, o jogo mudou muito né Porque ela é uma hack Essa hack aqui é bem legal né Ah sim, ah sim, só uma coisa Eu vou zerar esse jogo sem save state Já que ela não é tão difícil do que o Kaizo Mario Então eu vou zerar sem save state Ai droga, peraí Tem o Rush Cert Esse Rush, ele é muito, ele vai ajudar bastante Porque ele é muito útil nesse jogo O Rush Ai droga Sai, 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 sai bicho Sai bicho Só pra ser homem de verdade Eu vou zerar esse jogo sem save state Porém Porém Eu vou usar save state Só pra salvar o progresso do jogo Então Porque eu tô jogando isso aqui É um site E esse site Ele Não grava Não, ele não grava Ele Ah droga Eu perdi Esse site Ele não salva o progresso do jogo Então O que que eu tenho que fazer Dar save state Pra poder salvar o progresso Só vou usar o save state Pra salvar o progresso Aqui tem essa parte do hipopótamo Chato do caraca do Catânio E eu vou morrer Morrer Agora tem esse Ed aqui Que eu acho que é o nome dele Né Olha Vida Que eu não sei pra que servir Né Mas tá tudo bem Eu tenho bastante vida Né Porque esse jogo é bem Bem Impossible Isso aqui não é pra Isso aqui não é pra qualquer um não Ou é Bom Ao menos que você Não seja aqueles caras lá Que desigem tudo de primeira Né Mano Essa parte do hipopótamo É muito chato Cara Tem que ficar atirando Pra poder matar o hipopótamo Ai mano É difícil Ah mano É difícil Como é que eu vou matar o hipopótamo No jogo Não sou de humanas Ah me poupe né Sai Deixa eu matar o meu Deixa eu matar o hipopótamo Em paz jogo Meu Deus Mano Como é que eu vou matar o bicho Ah mano Ó O jogo tá sensacional Hein Ó Sarraco aqui ó Vai Mata o hipopótamo Isso Boa Boa Vai Aê Matou o hipopótamo Caraca Aqui tem uma vida Né Mas eu não vou Eu não vou ir na Nala Porque é muito arriscado Peraí Deixa eu recarregar Minha buster Pula aqui Esse jogo tem muito segredo escondido, né? Eu não sei se eu vou conseguir pegar todos os segredos do jogo, né? Ó Esse jogo é muito troll, velho Tá, vou descer aqui Quem é esse cara? Eu não sei quem é esse cara, só sei que eu acho que ele é do Game Boy Color Eu não sei quem é ele Não sei quem é ele Ai, matei, matou Ah, ele morreu, que violência jogo, pô, na moral Nossa Vai, vai Eu sou o trem carreta do furacão Ah Ah, mano, tinha uma parte aqui que tem que ser destruído Ah, não consegui, né? Agora eu vou derrotar o chefão, ó Esse chefão, ó Eu vou nem falar nada Não, eu não vou falar nada Olha Vê isso Olha isso, cara Não, o personagem tá ali nos limites do jogo Olha isso Mano, isso não é pra... Mano, olha isso, cara Olha isso Como é que eu vou derrotar esse picho? Peraí, eu já derrotei ele Vou derrotar de novo Ah, não consegui É muito difícil acertar ele na Mega... No Rockbuster Já que ele fica se mexendo toda hora, né? Ai, só Essas besteiras aqui que ele fica soltando Fica mudando de ali, padrão Eu vou ter que atacar ele normal Já porque na Buster fica difícil Mano, olha isso, cara Olha isso Ele mudou do personagem Mano, olha isso O cara que criou esse jogo Ele tá além dos limites do Mega Man 4 Só tem... Só tem cada jogo da Nintendo Que foi transformado em uma hack, né? Eu sou homem Eu vou... Eu vou... Eu vou ser essa face Sem ser vistente Vai se ferrar Ah, mano Isso aqui é muito difícil Acertar ele na Rockbuster Aff Acertei Agora ele tá no modo bravo Quando é assim É porque o bagulho ficou sério Ou seja Mano Ferrou Tô ferrado Tem essas pedras aqui Que faz a gente ser esmagado Do Hawkman Do Mega Man Você quer ficar pulando e atirando Desviando das brocas infinitas, né? Porque O jogo nem tem piedade Eu vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Meu Deus Acerta o cara, mano Por favor Faltam dois hits Dois hits Um hit Um hit Não 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 morre Ai, meu Deus Ai Matou Matou Consegui matar o drill man Caraca, nove minutos Mano Ai você libera uma habilidade fantástica Você pegou o drill torpedo O torpedo O torpedo de furadeira O torpedo de furadeira É, mas eu não sei quais são Então Vou ficar por aí mesmo Ai tem aquela parte do Do bagulho lá Agora eu tenho que chutar Qual é o ponto fraco Desses caras aqui Do O da broca Uma coisa que eu nem sei, né? Eu acho que eu vou passar pela fase do Dusty mesmo Já que eu tenho bastante tempo Vou tentar passar pela fase dele Só pra dar aquela chance, cara Olha a fase Eita, pera Eita Ah, o jogo já começa assim Ai, meu Deus do céu Boa, joguinho Ah, mano Eu vou morrer Eu vou morrer Vou morrer Mano, o jogo já começa assim Para Morri Acho que não vai dar certo jogar essa fase, né? Dá pra matar os ímpires Só não dá pra matar os ímpires pequenos E escondar Ah Foi Nossa Eu não vou morrer Ah, mano Essa fase aqui tem que ter paciência Eu não tenho, velho Morre, 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 morre Morre, morre Morre, morre Pera aí Eu dei um drill pro torpedo Ó Tá de sacanagem Qual é, jogo? Duas vidas Ah, vai se ver Ah, mano Qual é? Isso aqui não vai dar muito certo Ah, ele explode É por isso que eu tomo dano Que burro Dane-se É dessa forma que o drill funciona Agora eu posso ir caminhando Chupa a mão do Ai Não tem vida, né? Pega a vida Pega a vida Isso Que delícia Que delícia de vida Mas eu fico morrendo Ah, eu não tenho paciência Pera aí Vou dar um restart aqui Eu não sei Qual fase eu entro Não, vai ter que sair do tudo Se você não sabe Os chefões São difíceis Pra caramba Mano Eles são muito difíceis Só porque eu passei Da fase do drill Não acho que isso aqui é fácil Ah, mano Socorro Me dá uma vida Isso Pega, pega a vida Peguei, velho Vou pegar o drill aqui A broca A broca mais bem definida Do universo Ela pode ultrapassar Qualquer coisa Eu acho Ai Ela é uma máquina de matar Ué, pararam as máquinas? Ai, não parou Não parou Ah Cadê o Rush Rush Me dá uma vida Né, jogo Isso você não quer Ah, mano Não Meu Deus Ai Para, jogo Desc... Eita, peura Temperatura Ah, a temperatura Tá subindo Tá subindo Corre, Berg Corre Pega a broca aqui Espero que a broca Meu Deus do céu Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Mata, bicho Eu vou morrer Eu vou morrer no jogo Sai Sai Eu vou morrer Eu vou morrer Sai 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 Meu Deus Me dá uma vida Boa É para me ressuscitar Caramba Ah, sério Jogo Ah Ah Ah, tá de brincadeira Como é que eu vou fazer Como é que eu vou matar o bicho Em jogo Socorro Aê Morreu Ah, só isso Só isso Jogo Ah, na boa Eu te odeio Sério Pô Pura de uma sacanagem Ai Ai, meu Deus Ah, meu Deus do céu Vai dar ruim Meu Deus Mata Mata Ai Ai, meu Deus Corre Corre, BR Corre, corre Senão você vai ser esmagado Ai Meu Deus Ai, meu Deus Ai Não 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 Meu Deus Estão nervoso Um colapso nervoso Não Colapso não Meu Deus Olha o dano disso Ah, jogo Ah Não acho que eu quero ter que fazer Jogo Dane-se Corre Corre, corre Corre Corre, jogo Isso Ai, droga Estou me dando Não Estou me dando de novo Sai daqui, bicho Vai se ferrar Mata Mata Matou Mata de novo Ai, meu Deus Pelo amor de Deus Opa Vem pra cá Agora quando vem pra aparecer o Rush Ele não vem, né Obrigado, hein Estou agradecido Nossa O que tem pra cá? Morte Não Não Sai Meu Deus Eu devia ter usado a Broca, né Por que eu não pensei nisso? Porque eu sou burro, né Sou muito burro Gastei muito em toa Parabéns, hein Ó Parabéns pra mim Ai Ai Caraca, isso toma dano Ai Não O outro morreu Vou morrer Vou morrer Eu vou morrer Ah, mano Ah Meu Deus Do céu Eu parei aqui nessa parte Não Mentira Será que Será que Corre Corre Ah Ah, eu agora Eu acho que agora não tem mais Volta Ai Bossa Ah Por favor Fogo Porque eu não usei a Broca Eu sou burro, cara Eu não usei a Broca Aqui, ó Pronto A Broca 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 Mata Caraca Sou burro mesmo Toma Tô com dois de vida Ah Eu não posso morrer Tem extra? Não Ah Meu Deus Não tem nada Ah Perdi Foi Agora tem a parte do Dos blocos Querendo me matar Vou ficar aqui, ó Não Melhor não Melhor não Melhor não Pronto Mano Isso é muito legal Caraca Que apelão Apelação Tô com duas vidas Jogo Sério 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 Isso não é brincadeira Se eu tomar um Game of Eu vou Sei lá Vou parar com esse Game of Acabou? Acabou Ha ha Agora vai ter o Dutchman Ah meu Deus Eu não quero Eu não quero Ver Oh Sensacional Vamos ver se o trio é o ponto fraco dele Se não for eu vou me jogar na parede Toma Tá Vou ficar Vou ficar usando Vou ficar usando esse ataque Ah não Eu usou a buraca pra se alimentar Filho de uma mãe Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai Meu Deus Caraca velho Ah ele se alimentou Isso aqui é difícil Isso aqui é difícil o jogo Ai Vou morrer Vou morrer Já era Bom Pelo menos isso tem que ser reset Eu já entendi o padrão dele É só eu tomar cuidado Eu só respirar um pouco Meditar E let's go Vambora Dutchman Aí já começa assim Ah ele se alimentou Filho de uma égua Ai Toma Toma Ah não Ele se alimentou de novo Sou burro Ah vai se ferrar Vai Ai Sai Ah tô sem um trio Não Ou eu vou morrer Eu vou dar save ou não dou save Bom eu falei que eu ia zerar sem save state Então Significa né Significa Que eu tomei no meu top Parabéns viu Olha a câmera até A câmera vai ter a saber Quando eu vou dar uma game over Ah mano Não quero isso Eu não tenho extra Parabéns né Porque eu sou burro E não usei a broca né Não era pra ter acontecido isso né Arr Por que jogo Desgraçado Eu tenho que ser mais insano Do que o Caio e o Mario O burro de Ah não Não ele Não ele Chupa Ai Pega de novo Ai Vai 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 Meu Deus Ai 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 Ah Ah Tô na pior Meu Deus Isso aqui tá mais insano do que o Caio e o Mario Não ele recuperou a vida Eu sou burro Ah Tomei um game over né Parabéns pra mim né Tomei no meu top Tempo pra nada né Olha já tô prevendo aqui que vai ser Que vai demorar uma longa gameplay deste jogo né Ah maravilha hein Dá pra salvar onde que eu parei Não Bom galera espero que vocês tenham curtido e até mais Fui